Olá pessoal, chegando só mais vídeo aqui no canal E mano, o que que tá acontecendo aqui no meu avatar, velho? Que minha asa tá duplicada Mas ok Bem gente Hoje eu irei avaliar os modos do Chicken Gun, exatamente Bem, começando pelo Teamfight Tá, já vai inscrever no canal porque falta muito pouco pra 20 mil inscritos Ok Bem Eu dou uma nota De... Deixa eu pensar Ah não, o hacker ali mano Tá, ó Já que eu tô cheio de hacker aqui Eu vou dar uma nota de 7 ou 8 barra 10 pro Teamfight Né Se agora eu vou sair Ah não, mano, tá muito roubado Sai, sai, sai Bem Mano Peraí, quanto dinheiro que eles vão ganhar ali? Só não tem um fight Mas ok Bem, Capture Flag Eu vou dar uma nota de 8 barra 10 também Não, 7 barra 10, 7 barra 10 Metal Royale PVP 6,9 barra 10 Metal Royale Teams 6,8 barra 10 Plant Bomb 5 barra 10 Corrida 7,4 barra 10 Loja Loja não é um modo, né? Também servers não Duelo 8 barra 10 Duelo Elite Squad 8,2 Mas meu Deus Já tá acabando os modos E eu não gravei nem 2 minutos de vídeo Calma aí Eu vou jogar os modos então Ó Elite Squad Esqueci a nota que eu dei Foi 8,5 Acho que foi 8,5 Porque, mano, Elite Squad é um modo original Tá ligado? Mano, como é que o cara tá... Ah, ele só deve tá escrevendo, né? Tem um hacker na parte Mano! Imagina o cara entrar de novo Ah, não O cara entrou de novo Vai para o helicóptero Mas já! Tá bom então, né? Viva o Suckers Mano! O cara não... Ele vai entrar aqui de novo Quer ver? Playtime? Parece playtime, mano Quase igual Quer ver o helicóptero Serve? Tem na hora que ele te veio Uhum Bora, mano Entra Entra Ok Ok Ok, ok, ok Olha, eu dou uma nota de 8,5 Para o Belém do Squad Offline Eu dou uma nota de 6 barra 10 Entra com o... Bem O offline eu dou uma nota de 6 barra 10 Aí você me pergunta Marco, como assim o offline tem uma nota maior do que o Planet Bomb? Não faz sentido Bem, 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 bem É o modo que dá para se divertir sozinho Ou quando não tem internet, tá ligado? Então por isso que eu dou uma nota maior que o Planet Bomb zumbi ninguém lembra do point do point bomb tá mas ok agora vamos pro 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 modo zumbi é modo zumbi é é zumbi é vamos jogar um pouco aqui para quem me conhece sou viciado nesse modo tá porque que não tá entrar tá começou hoje começou a ser do bugado bem é um modo até que fácil você vai morrer bastante mas é até que quando você tiver uma bazuca o modo vai ficar muito fácil tá vou ficar andando por aí mano toda partida que eu tô entrando tem hacker perceberam não eu entrei no team fight tinha hacker eu entrei no elite squad tinha hacker e agora entrou um hacker aqui mano é a impressão de um cada modo tem um hacker bem agora vou dar nota para esse modo bem tem uma flecha aqui em mim tá saiu bem eu dou nota de deixa eu pensar vai fugir é segura e poder da minha arma bem eu dou uma nota de 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 deixa eu pensar olha se eu jogasse de que engano a versão 2.9.0 eu ia dar uma nota de 9,2 barra ou seja perdeu 2.2 de nota desde que foi lançado mas agora agora vamos para o sandbox não tem muito o que falar de sandbox eu dou uma nota de 6 barra 10 agora vamos para o último modo que foi o último a ser lançado tanques tf bem quem gosta de ficar farmando dinheiro sem fazer absolutamente nada e também não consegue baixar é um bom modo porque se você ficar parado você ganha 30 cois é eu tô falando sério se você ficar parado a partida toda você ganha uns 30 cois quer dizer mata um ou outro lá na sério eu não sei se mudaram isso já lá na 3.2.0 eu ganho 30 cois é só ficar parado mas bem eu olha quando o mod foi lançar nessa coisa do mod de zumbi quando o mod foi lançado na 3.2.0 mano eu dava uma nota tipo 8 barra 10 8.1 barra 10 tô com solução mas ok na 3.3.0 eu dava uma nota de 8.3 barra 10 sim a nota cresceu na 3.3.0 porque foi a época que eu mais joguei esse mod só que aí hoje em dia é a mesma coisa do mod de zumbi o mod ficou enjoativo na época era original mas agora não então tem uma nota de 7,9 ou 8 barra 10 agora vamos falar dos servers tá vou contar os servers como um modo ah não né tem outros modos secretos quer dizer não secretos ah sei lá pvp que algum motivo não aparece lá no início bem pvp eu dou uma nota de 10 barra 10 todo mundo sabe porquê eu sou venciado em pvp freemode eu dou uma nota de 10 barra 10 também é vou ver o que tem aqui single mode é a mesma coisa offline então offline eu dei 6 barra 10 6 barra 10 aqui pro single mode também né mas agora pros servers contando inteiro eu dou uma nota ó se esse vídeo fosse feito em 2022 eu dava uma nota de 10 barra 10 pros servers só que agora que a comunidade brasileira tá ficando bem doida cheia de brigas né lá o nada pro ta 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 rússia mal bem tá cheio de briga a comunidade dos servers né tem muito hacker e não tem muita novidade nos servers né então hoje em dia eu dou uma nota de sei lá 6 barra 10 pro servers agora a loja eu dou uma nota de 10 barra 10 pra loja tchan tchan tchan